Muito obrigada Sr. Presidente. Sendo absolutamente telegráfica, continuando a conversa que temos tido ao longo desta tarde, alarmismo já existe Sr. Ministro. Desde que as escolas conheceram a matriz curricular, que as salas de professores têm calculadoras onde os professores vão fazendo o número de minutos atribuídos em relação aos tempos e vão pensando quem é que vai ficar com horário zero, quantos professores é que vão para a DACLA, quantos professores é que vão para a mobilidade especial e portanto alarmismo já existe nas escolas e tem sido a falta de esclarecimento do Sr. Ministro que permite que esse alarmismo vá continuando. Mas queria fazer uma outra pergunta sobre uma outra matéria. Quando o seu Governo assumiu funções havia quem dissesse que o Sr. Ministro e um Governo do PSD e do CDS iam favorecer o privado. Podia aparecer enfim uma acusação ideológica, mas tinham mesmo razão. Uma das únicas medidas de aumento de fundos que o Sr. Ministro tomou foi exatamente a atribuição de mais dinheiro às escolas com contratos de associação, mas agora apareceu no Parlamento uma proposta de lei do Governo que eu devo dizer que aproveitava para ter alguns esclarecimentos por parte do Sr. Ministro. Porque esta proposta de lei prevê que o estabelecimento de ensino particular possa ter um deferimento tácito em relação à sua autorização de funcionamento. Eu diria que em Portugal nenhum café, nenhum talho, nenhum consultório médico tem possibilidade de deferimento tácito. Devo dizer mesmo que não conheço, mas será com certeza ignorância minha. O que eu não consigo entender é como é que o estabelecimento que vai ter à sua guarda menores tem uma autorização de funcionamento por deferimento tácito. É uma coisa que eu devo dizer que não conheço e gostava que o Sr. Ministro nos explicasse este favorecimento ao setor privado. Muito obrigada.